Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje o tema é sobre dinheiro. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Vamos ver se vem dinheiro para você. Se você vai receber o dinheiro que tanto você precisa, então eu vou tirar três cartas e eu vou responder em apenas uma carta. Já até caiu uma carta aqui. Vamos ver qual a mensagem que sairá para você. Já embaralhei. Vou tirar três cartas. Carta de número um, carta de número dois e carta de número três. Escolha uma carta. Vamos ver se vem dinheiro para você. Número um, número dois ou número três. Se concentre. Já escolheram? Número um, número dois ou número três. Vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro se você vai receber o dinheiro que tanto você precisa ou que tanto você deseja para quitar os seus compromissos. Então escolha uma carta. Número um, número dois ou número três. Eu vou te responder com apenas uma carta. Já escolheram? Vamos à leitura da carta de número um. Para você que escolheu a carta de número um, vamos ver a mensagem. Saiu a carta número vinte, uma carta muito positiva, a carta do jardim. Aqui com certeza vai vir dinheiro para você. Você vai colher os frutos de todo o seu sacrifício, de tudo aquilo que você se esforçou. Você vai ter vitória sim. Vem dinheiro para você. A carta vinte é a carta do jardim. Você com certeza terá uma notícia muito positiva. A carta do jardim é uma carta maravilhosa. Ela fala sobre tudo aquilo que você deseja, você vai conseguir resolver. Então é uma carta maravilhosa. Eu vejo essa carta do jardim como um lugar de passeio, um lugar de encontro. Então eu vejo você encontrando pessoas. Se você está pedindo empréstimo no banco, então saiba que a notícia será positiva. Essa carta, ela responde como sim. Então com certeza eu vejo você resolvendo a sua vida. Eu vejo você encontrando pessoas, indo a algum lugar que você possa resolver essa situação. Eu vejo você buscando essa resposta. E com certeza a resposta será positiva. É uma carta maravilhosa e responde como sim. Então com certeza você terá o dinheiro que tanto você deseja. Agora vamos à leitura da carta de número dois. Carta de número dois saiu a carta do caixão. No momento eu não vejo você conseguindo dinheiro não, tá? Eu vejo que você está passando por um período muito difícil. Até o que era para dar certo está dando errado. Eu vejo algo sendo finalizado na sua vida. Essa carta é a carta que fala sobre as transformações. Então a sua vida está passando por um momento de transformação. Então algo será finalizado para dar lugar ao novo. Então com certeza eu não vejo você recebendo dinheiro não. É a carta que fala também das perdas, fala da tristeza, fala da dificuldade. Então eu vejo que algo no seu caminho será finalizado para dar lugar ao novo. Então no momento eu não vejo você conseguindo dinheiro não. Reza o Salmo 23, reza o Salmo 91 para melhorar a sua vida financeira. Com certeza sua energia vai melhorar e você vai conseguir o sucesso que tanto você deseja no lado financeiro. Aqui na carta de número 2 saiu uma carta de perdas. Então eu não vejo você ganhando dinheiro não. Pelo contrário, eu vejo você perdendo dinheiro, tá? Então cuidado com as dificuldades. Não gaste muito. Não saia comprando por aí sem se organizar, sem planejar. Porque eu vejo você passando por um período difícil, um período de dificuldade. E é necessário você fazer uns cortes no seu caminho, cortar as despesas, cortar aquilo que não é realmente importante. Não é realmente prioridade na sua vida para que você venha economizar. Agora vamos à leitura da carta de número 3. Carta de número 3 saiu a carta da âncora. A âncora é uma afirmação, tá? Ela vem dizer que você vai conseguir tudo aquilo que você deseja. Você terá a realização, você terá o sucesso, você terá o dinheiro que tanto você deseja. É uma carta que ela vem confirmar aquilo que você já sabia. Você vai conseguir vencer essa situação, vem dinheiro para você sim. E você terá a estabilidade, o equilíbrio que tanto você deseja. Essa carta da âncora, ela vem para te mostrar que a dificuldade que você estava passando, ela vai acabar. Vem aí um período maravilhoso, um período onde você vai ter a realização, você vai ter a tranquilidade na vida financeira. Tá? Pode ficar tranquila que essa carta, ela vem responder que você vai conseguir o dinheiro que tanto você deseja. Ela está confirmando, ela está ancorando o seu sucesso e a sua felicidade no lado financeiro. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje sobre vida financeira, sobre dinheiro. A primeira e a terceira foram positivas, mas a segunda fala que é um momento difícil que você está passando. Tem que guardar dinheiro que eu vejo você perdendo dinheiro, não ganhando. Tá? É uma fase de transformação que logo, logo vai passar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Um beijo. E assim ficou pronto.